E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça determinou que o Banco BMD, em liquidação extrajudicial, devolva ao Banco do Brasil mais de 10 milhões de reais referentes a excesso de execução em cumprimento de sentença. Na origem do caso, o Banco BMD ajuizou a ação contra a nossa Caixa, sucedida pelo Banco do Brasil, pedindo direito à correção sobre depósitos judiciais. O valor depositado pela nossa Caixa em juízo foi de mais de 32 milhões de reais e o montante de quase 4 milhões e meio teria sido excesso de execução. A Justiça expediu o mandado para levantamento da quantia incontroversa a pedido do Banco BMD. No laudo da Contadoria Judicial, constou que o valor devido era de fato menor. Então, a nossa Caixa pediu a devolução do valor excedente depositado corrigido. O pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau. A decisão foi mantida pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, que declarou que o prazo teria sido prescrito. Então, o Banco do Brasil, que é o incorporador da nossa Caixa, recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. Para o relator, ministro João Otávio de Noronha, na fase de cumprimento, é viável restituir ao executado a importância levantada a mais pelo credor. Por unanimidade, a terceira turma do STJ determinou que o Banco BMD devolva ao Banco do Brasil mais de 10 milhões de reais sob pena de enriquecimento ilícito.